Olá Virnaticos! Hoje tem resenha de cabelo, uma hidratação, uma progressiva caseira que eu uso sempre, tá? É o que faz manter o meu cabelo mais alinhadinho, mais brilhoso, mais lisinho, tá? E é simples e fácil, tá? Gente, esse ingrediente eu acho que todo mundo tem em casa, certo? E como tem, tá? E você pode estar usando essa misturinha uma vez na semana, certo? Que vai dar super certo. Então, se vocês querem saber qual é a misturinha da vez, vem comigo! E para a nossa restinha, vamos precisar de suco de dois limãos. Gente, o limão, ele é um ótimo selante caseiro, tá? Ele sela bastante a cutícula. Nessa misturinha também vamos usar o nosso poderoso óleo de coco, que além de dar brilho, ajuda a nutrir os fios e também no alinzamento dos fios, tá? Gente, eu vou colocar duas colheres de maisena, que também é um ótimo aí para poder ajudar a deixar o cabelo mais alinhado, sem frizz e diminuir o volume. Eu coloquei duas colheres de hidratação, tá? Você pode usar a hidratação da sua preferência. E a dica legal é, se vocês quiserem usar sem a hidratação, pode sim! É só colocar a misturinha no borrifador e passar em todo o cabelo, tá? Misture tudo muito bem e é só lavar o cabelo com o shampoo e passar no cabelo, mexa, mexa e deixar agir por uns 40 minutinhos. Misture tudo muito bem e é só a misturação, pode sim! Misture tudo muito bem e é só a misturação, pode sim! Bom, meus amores, vamos lá falar dessa nossa misturinha da verde, dessa nossa progressiva caseira aí, tá? Eu tô fazendo bastante progressiva caseira no meu cabelo. Como vocês sabem, eu parei de usar o Enem já tem um ano que eu não uso mais Enem, certo? Fiz aquele Big Shop, cortei os fios pra retirar totalmente o Enem. O meu cabelo, pra quem perguntou, tá na cor natural dele, que é castanho escuro, tá? Que eu vou pintar essa semana, eu acho que de vermelho. Quarentena, gente, não posso fazer nada, é melhor do que fazer uma franja, né? E o que é que eu venho fazendo pra manter o meu cabelo assim lisinho, depois que eu voltei a alisar ele? Sim, as progressivas caseiras. E qual é a misturinha que eu mais faço nesse cabelo? Sim, com limão, maisena e óleo de coco. Às vezes eu coloco leite de coco, que também ajuda muito aí a alisar os seus fios. Gente, essa misturinha com limão, ela é maravilhosa, porque o limão, ele tem aquele teor maravilhoso de selar as cutículas. Ele é um selante natural. Além disso também, o limão, ele auxilia aí no crescimento dos fios, tá? Eu uso sempre dessa forma que vocês viram, certo? Uma vez na semana, não é... Como é que eu digo assim? Não guarde sobras, tá? Faz a quantidade certa pro seu cabelo. Eu sempre aumento um pouquinho da quantidade, porque minha mãe também usa. Então, toda mão que eu faço essa no meu cabelo, eu aumento um pouquinho a quantidade para minha mãe poder usar, certo? Mas faz a quantidadezinha do seu cabelo. Eu gosto muito do limão, porque além de ser um selante natural, ele realmente deixa os fios mais alinhados. Ele retira totalmente o volume do cabelo. Essa misturinha, pra quem tem um cabelo volumoso, é a melhor, tá? Lembrando que é um alisamento caseiro, que na próxima lavagem ele vai sair. Mas, essa misturinha, quanto mais você fizer, mais você vai ter o resultado de um cabelo bem alinhado, mais sim você consegue manter aí a sua progressiva. No meu caso, eu faço progressiva aquela três meses. Então, essas misturinhas para alinhamento, que promete alisamento, ajuda muito a manter a minha progressiva, certo? É super fácil. Não tenha medo de usar o limão. Ah, Lili, eu tenho medo de usar o limão. Gente, não tenha medo de usar o limão, tá? Se vocês não querem passar no cabelo todo, faz um teste de mecha. Eu deixo, geralmente, 40 minutos a 60 minutos. Deixe menos, uns 20 minutos, tá? E eu sei que vocês vão amar. Essa hidratação caseira é maravilhosa. Pra quem gosta de um cabelo assim, bem lisinho. Olha. Vou montar este cabelo. Eu só fiz secar na escova rotativa. Eu postei uma foto não estragando, com o cabelo secando. É essa foto aqui. O cabelo, a paz da fria, ela tá toda seca já, naturalmente. E eu vim e terminei de secar com a escova, porque eu ia sair, precisava do cabelo mais arrumadinho, né? Então, aqui atrás ainda, ainda tá meio ondulado. Então, eu sequei mais aqui atrás com a escova rotativa. Porque tinha que sair bonitinha, né? Claro. Então, mas o cabelo, gente, tá secando, bem alinhado, com aquele efeito liso que a gente gosta. E quando você usa essa mistura e vai escovar e pranchar o cabelo, essa mistura facilita muito na escovação. Você sente o cabelo realmente macio, tá? Vocês sabem que aqui eu falo a verdade, se dá certo, se não dá certo. Mas é aquela coisa assim, meus amores. Cada receita depende muito do cabelo, tá? Isso vai de cabelo pra cabelo. No meu cabelo, possa dar certo. No seu cabelo, não. Um exemplo que eu vou estar aqui a vocês. Hidratação com banana. Não dá certo no meu cabelo de jeito nenhum. Mas no cabelo das meninas que fazem, dá certo. Tá bom? Pra depois aí, vocês não vêm pra cá dizer que botou um quilo de limão no cabelo e não alisou. Lembrando que não é um alisamento com química. É um alisamento caseiro, tá? Que vai dar, sim, aquele efeito liso. Pra quem tem um cabelo já quimicamente tratado, você vai ter aquele cabelo, aquele efeito liso. E pra quem tem cabelo cacheado, cabelo bem mais resistente, a única coisa que essa hidratação vai lhe fazer é realmente hidratar. Se seu cabelo for mais emoliente, foi aquele cache que ele desmancha rápido, sim, eles vão desmanchar um pouquinho, mas não vai alisar. Fique tranquila com isso. Pra quem tem o cabelo quimicamente alisado, com ENE, com guarnidina, com amônia, contigo e colato, com progressivo e com botox, ele vai, sim, ajudar aí a manter o seu alisamento. Vai diminuir o volume, vai diminuir os frizzes, vai dar brilho, vai deixar o cabelo bem sedoso, tá bem brilhante. Olha esse cabelo. E não peta nos fios. Lili, posso substituir o óleo de coco? Pode sim. Vocês podem usar um óleo de sua preferência. Eu geralmente, às vezes, quando eu faço essa mistura, eu não coloco a hidratação, tá? Às vezes eu faço ela só mesmo, o limão, o... O limão, a maisena e o óleo. Boto no borrifador e coloco todo no cabelo. Quando eu faço, sem hidratação, tá? Então, você pode fazer ela tanto com a hidratação de sua preferência, pode ser qualquer hidratação que você ache fraca aí, que você quer aumentar mais aí essa hidratação, a potencializar essa hidratação, você pode usar. Ou você pode usar essa misturinha purinha, sem nenhum tipo de hidratação, que também dá certo e é maravilhoso. Então, pra quem pergunta como é que eu faço pra esse cabelo crescer, pra esse cabelo ficar, assim, bem hidratado, bem recuperado, amor, eu não gasto com coisa cara, as coisas baratinhas que eu acho aqui, as coisas que eu tenho em casa, é que eu consigo recuperar este cabelo, tá bom? Então, é isso aí, mais uma resenha pra vocês, mais uma hidratação caseira, mais uma progressiva caseira pra vocês. Se vocês já fizeram essa misturinha, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Meninas, não se esqueçam de olhar se vocês estão inscritas no canal, porque vieram muitas pessoas falar comigo que não tá recebendo notificações dos meus vídeos. Perguntaram até se eu tinha parado de gravar. Não, gente, eu não parei de gravar, tá? Então, olha se você tá inscrita no YouTube, olha se o seu sininho tá ativado. Se não tiver, ative essa sineta, pra que o YouTube avise, que eu duvido muito, que tem vídeo logo da Lili toda semana. E aqui a gente posta vídeo segunda, quarta e sexta, tá? Então, esses três dias aí, a gente tá postando vídeo. E eu também coloco lá no meu Insta, que é este aqui que aparece pra vocês, Lili.bonita. Toda mão que tem vídeo novo aqui no canal. Então, é isso aí, meus amores. Se inscreve no canal, ative a sineta, compartilhe o vídeo, dê seu like. Gente, dê like aí, tá? Que quanto mais vocês dão like, mais o YouTuber recomenda os vídeos, tá? Dê like e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau! Tchau!